A CULTURA 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 Em termos de violência, ela acha que isso não é uma tarefa apenas para as mulheres. É uma tarefa já partindo do governo estadual até a sociedade em geral. Todas as pessoas deveriam se unir. A sociedade precisa reaprender a tratar e a defender as mulheres. A CULTURA A CULTURA A CULTURA A CULTURA A CULTURA Eu acho muito escroto essas pessoas que usam óculos escuros e lugares fechados. O Felipe acabou. Estou voltando para casa. O que acontece quando você volta de uma festa literária? Câmera, bolsa, aí você tem que encher duas sacolas de roupa porque você encheu a mala de livro. E aconteceram algumas coisas bizarras como, por exemplo, um morcego veio voando em direção a mim, minha melhor amiga e eu achei que era só uma sombra e se ela não tivesse me puxado ele teria ido na minha cara. Eu fiz amigos, tipo táxi e avião e eu geralmente não falo com ninguém então foi legal. Ou talvez não porque eu estava com muito sono o tempo inteiro muito cansada e eu não sei até que ponto eu estava falando coisas coerentes ou eu estava falando tipo merda por causa do sono. Mas paciência. No primeiro dia a gente viu uma mesa com a Conceição Evaristo no Itaú Cultural na Casa da Cultural Itaú se não é o nome. Foi super emocionante sabe? Tipo, nossa teve uma menina que até chorou. A Conceição falou umas coisas muito fodas. Aí eu tive que sair que eu queria ver a mesa do Orvin Welsh e do Bill Clegg e daí a mesa foi legal. Foi lá tudo o que eu esperava mas foi legal. Aí depois a gente comeu num um burger chamado Van Gogh que era muito bom. Tinha um burger vegetariano lá delicioso. Aí no dia seguinte a gente foi pra Filipinha porque tinha um autor da Capulana lá tem um vídeo na fanpage da Capulana que eu fiz e eu vou linkar aqui. E daí a gente depois foi pra uma mesa sobre a Ana ser a Clarice e o Caio e foi muito emocionante. Eu chorei um pouquinhozinho só um pouquinhozinho. E daí eu pedi pra abraçar a Paula Dippa porque ela era amiga do Caio e o Caio foi super importante na minha vida e eu sou esse tipo de pessoa. E daí depois a gente a gente foi numa numa coletiva não foi numa coletiva foi num encontro com Orvin Welsh eu dei uma conversadinha com ele ele é muito engraçado. E aí a gente foi pra casa. E no último dia a gente ficou a gente viu a coletiva da Svetlana e eu quero dizer que as pessoas que me gostam são mais homens. E se eu não me lembro eu acho que é um novo melhor. A gente trabalhou um pouco na sala de imprensa depois a gente viu a mesa da Svetlana e a gente fez algumas outras coisas mas eu não me lembro mais direito porque eu tô com muito sono agora eu não consigo pensar mas foi do caralho. Eu acho que se vocês não viajaram com a melhor amiga de vocês vocês têm que fazer isso foi muito legal. E só uma coisa Paraty não aceita Sodexo eu levei só Sodexo e aí eu tomei no cu porque não estava em nenhum lugar daí eu tive que pegar um milhão de reais emprestado com a minha melhor amiga mas como ela é muito rica não teve problema aí deu tudo certo. E basicamente foi assim. E eu gostei muito da Svetlana porque ela é meio assim ela tem uma característica que eu aprecio muito nas pessoas que é um certo ódio aos homens sabe. Enfim. E daí foi muito legal. ela autografou o meu livro aí eu toquei na ela e falei Spassiba que é basicamente quase todo meu vocabulário em russo que significa obrigada. Eu também sei falar Pachona Rui que é tipo a forma que eles falam vai te fuder que literalmente significa senta num pau mas eu achei que não seria adequado para a situação então ainda bem que eu não fui inconveniente a esse nível e foi bem legal. e como eu já há 30 anos eu escrevi a história do comunismo russo e encontrei tantos heróis mulheres e mulheres já não saíram as casas que dão nesse nível foi uma experiência que eu acho que valeu muito a pena e ano que vem se eu tiver no Brasil mano vou precisar vir na Flip foi tipo muito muito legal mesmo agora eu to no aeroporto esperando o meu voo que vai demorar mais umas 5 horas mentira mais umas 2 horas só e é isso tchau tchau tchau